O Encontro, do Marco e Jorge, é uma comédia musical falada em cinemês, uma língua inventada pelo próprio diretor, baseada em nomes ligados à história do cinema. Segundo ele, o filme é um ensaio sobre como o cinema conta as histórias e que evidencia a magia por trás dos cortes secos. Ficou curioso? Então se joga!